Então, fala aí galerinha do PerfectXile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, seguindo esses tutoriais de dicas que eu estou fazendo nessa playlist pra ajudar o pessoalzinho a poder aprender um pouco mais sobre o PerfectXile. Dessa vez eu gostaria de falar um pouco sobre o POPFORC, tá? E aí, como que você faz pra ler esse pastebin, que é esse código cheio de letra aí que o pessoal às vezes acaba ficando perdido, tá? Pra você ler esse pastebin, você vai precisar de um programa chamado POPFORC, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês algumas etapas. Gente, eu particularmente não sei mexer no POPFORC, tá? A única coisa que eu faço é importar, dar uma olhada na árvore, dar uma olhada nos itens e partir pra frente. Eu não sei calcular DPS, eu não sei ativar tudo. Isso daí você vai ter que assistir um outro vídeo caso vocês queiram. Mas eu vou dar algumas direções caso vocês queiram estar transcendendo e se especializando no POPFORC, tá? POPFORC, né? No POPFORC pra vocês poderem estar dando uma direção, tá bom? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, gente, é entrar lá no site do PerfectXile e logar na sua conta. Clica aqui em cima do seu nome, tá? Clica aqui em cima do seu nome. Vem aqui em editar, privacy settings, tá bom? Aqui, tá? E você vai desmarcar essa opção aqui, tá bom? Essa opção aqui vai deixar o seu profile aberto, tá? Desmarca porque o seu profile fica aberto e aí você pode ter um acesso de qualquer local, tá bom? Então, essa daqui vai ser a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tá? Depois que vocês fizerem isso daqui, gente, vocês vão abrir o programa, tá? Que eu vou deixar aqui na referência pra vocês o link pra vocês poderem estar baixando, tá? E aí você entra aqui no programa, tá? E aí a primeira coisa que você vai ter que fazer, primeira, né? Terceira, quarta, quinta é escrever o nome da sua conta aqui, tá bom? E aí você dá um start e ele vai puxar os seus personagens porque o seu perfil agora está aberto, tá? Você seleciona uma liga, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu saboneteiro, tá? Importar passiva, importar itens, tá? E aí você já pode ver que a sua árvore está aqui, tá bom? Bonitinha, tá? As suas skills estão aqui, os seus itens estão aqui, tá? E você pode começar a dar uma olhadinha. Caso você queira criar um POB, tá? É só você clicar aqui em gerar e ele vai gerar um POB pra você. Você coloca aqui share, né? Pra você poder copiar. Copia e aí você pode colar e ele vai gerar um pastebin pra você importado da mesma coisa que eu acabei importando pra vocês aqui, tá? E aqui vocês podem dar uma olhada, podem dar uma transcendida e pode dar uma pesquisada. Vocês podem olhar quais nodos eu peguei, quais jewels eu estou usando, tá? Você pode dar uma olhada nos meus pontos, você pode olhar as minhas masters, tá? Master de reserva de mana é muito importante, tá? Aqui do lado você pode ver os itens, né? Qual local, qual ponto que os itens estão, tá bom? E aqui você pode dar uma olhada certinho em tudo que você precisa, tá? E aí eu acho que agora, né? Eu acho que é a dica mais importante que eu gostaria de passar pra vocês. Se você tá travado numa build, gente, você entra lá no Poe Ninja, tá? Poe Ninja, né? Aquele site que eu já mostrei pra vocês, tá? Mas aqui, às vezes, você pode procurar alguma build semelhante. Então, por exemplo, gostaria de melhorar a minha Seismic Trap. Então, eu vou colocar aqui, saboneteiro, né? Saboter. E vou escrever aqui, Seismic Trap, tá? E aí, ele vai mostrar todos os Seismic Trap que tem aí, tá? Eu não queria nada com o Dot, tá? Eu queria, por exemplo, essa build aqui. Vamos ver essa build desse cara, tá? Tá vendo? Ele tá com os itens, ele tá com o Mage Blood, ele tá com todos os itens aqui. Ele tá com o Melding, ele tá com a Tinker Skin corrompida, tá? Tá tudo aqui certinho. E aqui em cima, tem um código, ó, tá? Você pode clicar, dar um Ctrl C nesse código, voltar lá no Pob, importar e clica aqui. E cola o código. E aí, eu vou importar a build dessa pessoa pro Pob. E aí, eu posso começar a fazer uma comparação do Pob dele com o meu Pob. Posso dar uma olhada nas Skills, posso dar uma olhada nos itens, tá? Que ele tá utilizando, nas habilidades que ele tá utilizando, em qual parte que ele tá utilizando. Então, por exemplo, na bota, tá usando isso. Na armadura, tá usando isso, tá? Na luva, tá usando isso. Na weapon 1, tá? E aí, você pode estar dando uma olhadinha. Pode ver todos os itens dele aqui, bonitinho, tá? Da mesma forma como que você fez ali. Então, você pode importar, gente, qualquer build de qualquer streamer ou amigo que tenha o profile aberto. Você tem que deixar o profile aberto, colocou o nome da conta, importou e aí você pode estar dando uma olhada, tá? Então, essa dica aí, eu acho que é uma dica que ajuda pessoalzinho aí. Principalmente que tá querendo tentar mexer e comparar um pouquinho as builds de como que eles podem evoluir um pouco mais pro endgame, tá? Eu, como eu disse pra vocês, não sei calcular coisas no Pob, tá? Então, assim, se você quer ver quanto de DPS que você tem, como que penetração, qual debuff que você coloca, não faz parte muito do que eu gosto de fazer, apesar que eu poderia aprender. Mas, até hoje, eu nunca precisei, tá? Eu sempre vou meio que na loucura, tá? Mas, se você aprender, com certeza, o seu caminho vai ficar mais fácil. Mas, eu gostaria de deixar, então, essas dicas que eu passei pra você. Abre o seu profile, aprenda a importar o seu Pob e aprenda a importar o Pob dos outros. Pra você poder comparar e melhorar as suas builds caso haja necessidade. Então, dicasinha aí do Pob Fork pra vocês. Vou deixar o link na descrição, tá, gente? Aí, vocês baixam e podem estar testando, tá? Lembrando que, tá? É recorrente isso daí, tá? Tem algumas pessoas que não conseguem abrir o Pob e nem importar builds, tá? Pode ser problema de rota, pode ser problema de DNS, pode ser problema de provedor. Pode até ser problema de antivírus, tá, gente? Então, assim, usem aí. Eu vou deixar... Esse é o programa que eu uso, é o link da onde eu baixo, tá? Então, né, fiquem a seu critério aí, então. Beleza? Então, galerinha do Pfex Ali, dicasinha de Pob Fork rapidinho pra vocês aí. E a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!